Eu não cochilo não, viu? Olá pessoas! No vídeo de hoje eu vou trazer uma customização pra você arrasar na copa. No meu caso eu peguei uma blusa simples, pintei o nome do Brasil e apliquei em rendas. Mas se você já tiver uma blusa aí de outra copa aí no fundo do armário, pega ela, vem comigo, que só com algumas aplicações de renda você já deixa ela linda. E o melhor de tudo, só você vai ter. A lista de todos os materiais que eu utilizei vai estar aqui embaixo no box de informação, junto com o link de todas as minhas redes sociais. Espero vocês lá também. Se você chegou aqui por um acaso, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo pra se inscrever no canal. É de graça e você ainda vai receber um monte de conteúdo legal aí no conforto da sua casa. Logo depois vai aparecer um sininho e você clica nele também. Assim, sempre que eu postar um vídeo aqui, você será o primeiro a receber. Se você gostar do vídeo, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos. Tem uma amiga que vai gostar desse assunto, convida ela pra fazer parte da nossa família. Ela será muito bem-vinda. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Começo passando o molde para o papel contato e vou colando com cuidado. Vou retirando a película de trás e passando o dedo para fixar bem. Corto os pedacinhos de dentro das letras e colo também. Pego um pedaço de esponja de lava-louça, coloco um pouco de tinta. Eu coloquei em cima de uma tampinha de isopor, mas você pode colocar em qualquer lugar. Eu vou pegando um pouco da tinta e tirando o excesso, dando batidinhas na tampinha. Depois eu venho dando batidinhas por cima das letras onde eu quero pintar. Não se esqueça de tirar o excesso da tinta e de colocar um saco plástico dentro da camisa, para que a tinta não transfira para a parte de trás. Repito todo esse processo até pintar todo o nome. Com o ferro de solda, recortei pedaços de renda. Depois de seco, eu retiro todo aquele papel contato. E vou retirar também as partezinhas do meio das letras. Vai ficar assim. No processo da colagem, também não esqueça do saquinho plástico por dentro da blusa. Posicionei a renda onde eu queria e venho agora com a cola pano, passando na renda. Eu sempre passo nas partes mais grossinhas da renda. Como eu não queria que saísse do lugar que eu deixei, então eu fiz primeiro a parte de cima, colei e estou fazendo a parte de baixo. Esse mesmo processo eu fiz com todas as rendas. Ficou pronto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.